Agora amigos, pra gente fechar, vocês conhecem a Nintendo, é uma empresa séria que faz coisas divertidas Mas ela tem um personagem que não é nada sério, que é o Wario, ele quebra tudo que a Nintendo faz E vocês não vão acreditar se eu disser pra vocês que a Nintendo lançou um site inteiramente dedicado a peido Pois é, tá aqui o site de WarioWare Inc, cara, que a Nintendo lançou Que aqui só tem simplesmente a bunda do Wario, e você aperta a bunda e ele solta todo tipo de peido diferente, ó Mas como tudo da Nintendo, você sabe que não ia ser simples assim, né Então olha só que interessante, se eu começo a tocar num ritmo Mano, só a Nintendo pra lançar um botão de aroma E não é só isso não, tá Se eu começo a apertar rápido demais, eu quebro o site E aí cai tudo, e aí ele fala assim Caramba cara, o botão você apertou rápido demais e acabou quebrando o site, você deve consertar? Eu vou falar que não Não, peraí, se as coisas ficarem assim, não vai ser claro o quanto que o Wario vai ficar irritado, né E aí, você vai arrumar? Não Ah, os funcionários aqui do WarioWare vão ficar muito desapontados de perder o seu website valioso Tem certeza que você não quer arrumar? Não Cara, esse site vai continuar recebendo novos conteúdos Você quer perder mesmo esses conteúdos e não vai arrumar? Não Aí ele me dá uma opção que ele me tira ou não Ele fala assim, ó Ah, por que você não clica logo em sim, hein? Que eu vou lá e arrumo pra você Você vai arrumar? Sim Aí ele fala, ih caramba A tentativa de fazer o reparo não funcionou E aí ele leva a gente pra um site japonês todo esquisito do Wario Mostrando aqui o Wario tendo problema ali Alguns de vocês podem olhar esse website e pensar Caramba, cara, isso parece muito anos 90 Mas olha, eu te digo, cara Todo mundo que conhece bem o Japão sabe que é assim mesmo que são os sites japoneses até hoje, cara Então tá aqui, ó Não dá nem pra traduzir com o Google Translate Porque os textos não são textos, são imagens E aí eles levam a gente pra esse negócio aqui Aí eu posso clicar aqui em Homepage e ele me leva de volta, né Se já não fosse suficiente, tem um outro botão de peido aqui que a Nintendo colocou, cara É o seguinte, na hora que eu tô fazendo o Wario Pay Down eu posso segurar e olha só Não! Aí ele sai um cocôzinho, cara E enche isso na tela, mano Ah, me desculpa o barulho da descarga, né Desculpa pela inconveniência causada Espera aí só um pouquinho, né Porque eu... Enfim, eu acho que eu não vou explicar o que a bunda do Wario fez A hora que soltou um pum por tempo demais Mas tá aí, esse é o Wario e essa é a Nintendo Até na hora de fazer uma brincadeira dessa Eles têm que fazer de uma forma lúdica com várias coisas diferentes